Música Se levante por gentileza, vamos orar, vamos falar com Deus Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer o Senhor, meu Deus, por essa casa firme, por essa quarta-feira por esse último dia do mês de julho, meu Deus é um grande presente para todos nós, meu Pai, estarmos aqui, meu Deus, já consagrando o privilégio, meu Pai, de estar numa casa firme, meu Deus, que nós estaremos entrando, meu Deus não somente, meu Pai, na madrugada de quinta-feira, mas, meu Pai, no dia 1º de agosto meu Deus, dando início, meu Deus, no melhor mês das nossas vidas até então um mês de respostas, de crescimento, de avanço, de rompimentos um mês de restauração, um mês de cumprimento de promessa, um mês de cumprimento de sonhos, meu Deus eu creio, meu Deus, no que o Senhor fará nas nossas vidas, na vida, meu Pai, das nossas crianças dos nossos jovens, na vida, meu Pai, dos pais, das mães, dos líderes, dos obreiros, das igrejas, dos altares meu Pai, da igreja física, igreja virtual eu acredito, meu Deus eu sei, meu Pai, que o Senhor está fazendo grandes coisas por nós meu Pai, e é por isso, meu Pai, que estamos alegres, isso é um ato de fé porque, meu Pai, a alegria do Senhor é a nossa força, e que alegria é essa? a alegria, meu Pai, da certeza a certeza, meu Deus, de quem está esperando no lugar certo está tendo as suas forças renovadas está voando alto meu Deus, nós precisamos, meu Pai, entender as coisas pequenas, meu Pai, do Senhor meu Deus, o Senhor nos ensina, meu Deus que nós devemos, meu Pai, ser gratos nas pequenas coisas e a gratidão abre portas, a gratidão multiplica a gratidão, meu Pai, leva a rompimentos, meu Deus sim, meu Deus nós somos gratos por estarem aqui e isso é um presente, meu Deus meu Deus, muito obrigado, meu Pai, esteja conosco meu Pai, do início ao fim meu Pai, nesses minutos que estaremos juntos mas eu creio, meu Pai que será, meu Pai, transformador em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus, amém amém e amém, graças a Deus pode sentar por um momento repita comigo a nossa luta é uma luta a nossa luta é espiritual em Fésio 6,12 diz que não temos que lutar contra a carne e sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste mundo deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares nas regiões nos lugares celestiais em Efésios Paulo está nos ensinando que a nossa luta não pode ser de uma maneira de algo natural algo carnal mas eu preciso ser pessoas de oração eu preciso ser uma pessoa de oração que pra tudo na minha vida eu preciso orar eu acordo tô com dor de cabeça eu oro tô com dor de barriga eu oro furo pneu eu oro tô com uma dor tô com uma situação eu estou orando brigo em casa eu estou orando eu durmo pá eu acordo eu oro eu durmo eu oro antes de comer eu oro eu preciso da ajuda do Senhor eu oro nós precisamos ser pessoas que oram pelas coisas menores porque nada se resolve de maneira física tudo é de maneira espiritual porque até problemas que nós sabemos que precisa usar a força do braço como é trocar um pneu eu preciso da graça eu preciso do favor eu preciso que o Senhor acelere o processo então muitas pessoas não tem o costume de orar continuamente muito pelo contrário só ora por coisas grandes na teoria por um problema por um diagnóstico por uma dívida por uma situação grave no casamento por uma situação grave na saúde por uma situação grave judicialmente mas eu preciso orar para o Senhor me dar o entendimento desde para eu entender a palavra desde para eu entender uma matéria na minha escola na minha faculdade há coisas pequenas meu Deus me ajuda agora mesmo a gente estava falando com jovens e cada jovem foi dando seu testemunho um muitos uns oraram por coisas grandes como livramentos em acidentes outros por coisas desde o pai não poder abrir uma porta ou ir para casa e não estiver atendendo o interfone ele está tocando 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 e não consegue resposta e ele ora e o interfone essa situação é resolvida há coisinhas como pessoas orando para que Deus abre um raio de luz um raio de sol para fazer um almoço para fazer um churrasco então quando nós entendemos que tudo na nossa vida se resolve na oração nós começamos a entender como Deus funciona Deus ele funciona através da fé a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força porque quando você está fraco você pela fé você confia no Senhor você se alegra e você tem as suas forças renovadas e a alegria do Senhor se torna sua força porque o Senhor se agrada porque sem fé é impossível agradar a Deus então com fé você agrada a Deus então você alegra o Senhor você agrada o Senhor quando você se alegra no momento de uma dificuldade no momento de um problema no momento de uma doença no momento que está faltando alguma coisa na sua vida quando nós pegamos na passagem dos cinco pães e dois peixinhos você vê o Senhor ele dando graças por aqueles pães e aqueles peixes e o que o Senhor nos ensina você precisa enxergar aquilo de maneira espiritual mas você precisa também enxergar de maneira literal porque aquilo houve aquela multiplicação mas na nossa vida as coisas que muitas vezes nós não agradecemos nós não vemos uma multiplicação muitas vezes quando eu estou na frente de um prato que só tem um arroz e um ovo eu preciso sempre fazer uma comparação com aquele que não tem esse arroz e esse ovo então aquele arroz e aquele ovo se torna um filé mignon quando você quer um tênis novo e você não tem e aquele tênis que você tem não é o que você quer mas é o que você está usando você agradece aquele que não tem nada aquele que anda a pé e tem o pé está andando a pé descalço e tem o pé todo machucado e você olha não peraí então meu tênis agora acabou de se tornar um tênis excelente eu posso não ter uma casa como eu quero até você olhar aqueles que estão dormindo na praça e não tem casa nenhuma e aqui a sua casa se torna uma mansão então a sua vida precisa você antes de você reclamar com aquilo que você não tem você agradece com aquilo que você já tem e aquilo se torna muito melhor do que você está enxergando e o senhor se agrada com a sua gratidão isso não é se conformar é agradecer e buscar melhorar e buscar ter condições e dar passos de fé não adianta falar olha eu faço isso aqui bispo mas eu não estou fazendo isso eu faço isso mas eu não estou fazendo isso não é uma atmosfera você vive pela fé você obedece você sacrifica você busca o conhecimento você aprende com as suas experiências você passa pelo processo você confia no senhor você espera no senhor então é toda uma atmosfera para você ter uma vida de sucesso ter uma vida poderosa no momento da dificuldade você confia você ora você sacrifica você dá um passo de fé você vive pela fé no momento da abundância você agradece você entende aquilo que é pão e aquilo que é semente você não pode comer semente você tem que plantar semente e muitas vezes tem pessoas que ao invés de comer o pão está desperdiçando o pão então isso vem de um discernimento isso vem de uma intimidade isso vem de uma aliança isso vem de uma vida com Deus você entende o que ele quer você dá o que ele pede você espera no lugar onde ele te coloca e as coisas vão acontecendo as portas vão se abrindo a nossa luta não é contra a carne nem sangue então nós precisamos orar por tudo tem pessoas que não oram e não tem esse hábito porque não acredita que a oração que é simples resolve um problema mas próprio Jesus ele falou para Pedro nós temos a chave do Hades você tem a chave do inferno e esta porta o inferno é através da porta do inferno só vem miséria tristeza angústia imoralidade vícios opressão depressão ansiedade tudo que vem do inferno a porta do inferno ela precisa ser fechada na sua vida e você tem um poder o Senhor te deu essa autoridade para você fechar as portas do inferno na sua vida você primeiro antes de você orar por aquilo que você quer você fecha e declara e bota força encerra aquilo que você não quer na sua vida nós podemos sair daqui e eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente elevado transformado e com respostas para a sua vida mas isso só vai ser sustentado se você não ir para o lugar que normalmente nós achamos que não tem problema a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem um controle sobre as coisas não adianta achar que você consegue resolver de uma maneira natural você não resolve um problema imoral de maneira natural você não resolve um problema de mentira de maneira natural você não resolve ataques em vícios fraquezas depressões opressões de maneira natural com remédios você simplesmente você maqueia você somente esconde uma situação porque isso não é resolvida porque isso só vai ser resolvida de maneira espiritual e você faz o que? se eu saio daqui bem eu tenho que chegar na minha casa e eu preciso manter esse espírito essa força que eu já recebi porque sair daqui bem todos saem você pode ir para um curso pode ir para um trabalho alguma situação na sua vida e você pode se sentir bem você pode se sentir feliz mas algo só pode ser sustentado se você não abrir brecha para aquela alegria aquela certeza aquela confiança sair brechas como a distração brechas como a imoralidades mentiras amizades então eu preciso tirar coisas que vão me levar a um lugar que eu não quero e eu tenho que ter a certeza eu não tenho controle sobre isso então eu fujo da aparência do mal de que maneira eu desestalo o aplicativo eu corto amizades eu paro de visitar lugares que não me agregam eu foco na bíblia eu paro de ver filmes que me deixam mal e abre portas do inferno na minha casa eu paro de ouvir músicas que são consagradas ao diabo eu paro de usar roupas que não representam a Cristo eu mudo por quê? porque eu quero essa plenitude eu quero essa abundância então a sua parte tem que ser feita e tem coisas que não precisa orar Moisés ele estava ajoelhado orando e o senhor diz por que você está aí prostrado diga o povo que marche você já orou então eu orei e pedi que o senhor abrisse uma porta então eu vou lá e faço a minha parte eu envio o currículo eu vou e eu peço meu Deus eu quero que o senhor me santifica me purifica então eu fecho as portas da imoralidade eu faço a minha parte e não tenho a irresponsabilidade de deixar essa porta aberta porque essa porta aberta está me afastando de Deus está me afastando de um relacionamento com Deus está me afastando de uma vida poderosa com Deus eu quero uma restauração quem quer uma restauração aqui todos nós queremos uma restauração todos nós temos sonhos todos nós já tivemos desejos que aos olhos humanos é impossível hoje na sua realidade atual mas o senhor te dá certeza que tudo é possível aquele que crê o senhor o senhor te dá paz mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte você tem paz porque ele diz não temerei mal algum você tem paz quando você corta um diagnóstico você corta um remédio uma situação na tua vida por quê? porque Cristo já levou sobre si todas as minhas enfermidades e por suas pisaduras eu fui curado então eu confio no senhor no deus da abundância que detém toda riqueza e prosperidade toda força e poder e pode fazer grande qualquer pessoa eu creio que o senhor ele pode pegar o mais simples dos homens e pode colocar assentado entre príncipes eu creio que a minha luta é uma luta espiritual então eu quebro todas as maldições que foi passada de pai para mãe de avô quantas portas eu tenho certeza que o que você sabe que o seu pai e que sua mãe já agiu e as portas que eles abriram já é muito grave imagina o que você não sabe então nós fechamos todas as portas nós oramos e quebramos todas as maldições hereditárias porque a minha luta não é contra carne nem sangue a minha luta não é contra o meu pai não é contra minha mãe mas é a luta minha luta é contra o demônio que está escravizando o meu pai a minha mãe o meu avô o meu bisavô portas que estão a gerações maldições e gerações maldições e maldições que estão comendo estão rindo quantas vezes a gente vê maldições como diz como a palavra diz até a quarta geração quantas portas foram abertas você precisa ser uma pessoa de oração porque repita comigo a minha luta não é e nunca será contra a carne e nem sangue eu preciso orar por tudo porque eu tenho as chaves do inferno eu tenho como abrir as comportas do céu através da minha fé por eu declarar por eu acreditar por eu declarar e saber que aquilo pode sim acontecer na minha vida na sexta-feira quando a bispa nos levou a realizar aquelas declarações em alguns momentos da oração pessoas passaram mal pessoas sentiram enjoo mal estar e e são e são pontos das declarações que a pessoa não cometeu o ato a atitude mas ela passou mal por que isso aconteceu? porque o mundo espiritual tem registros e memórias ou seja as escolhas que os nossos antepassados fizeram estava registrado estava registrado no mundo espiritual e sexta-feira desde sexta-feira tem bastante acho que a grande maioria está fazendo todos os dias essas declarações então desde sexta-feira que as pessoas estão continuamente declarando o que elas estão fazendo? quando você declara quando você confessa você está indo lá no mundo espiritual cancelando destruindo e apagando da sua vida e do que? do futuro dos seus futuros filhos então por que? a luta é espiritual então pessoas que estavam tendo um tipo de comportamento e não sabem eu não sei porque eu estou tendo esse comportamento nós que somos carne não sabemos mas o mundo espiritual sabe de tudo é como um pai e mamãe por isso que a gente sempre prega fala sobre isso tem coisas que você pode fazer escondido de todo mundo da sua esposa dos seus filhos do seu marido dos seus filhos mas não tem como esconder do mundo espiritual o mundo espiritual como a bispa diz é violento não se brinca com o mundo espiritual você não pode brincar com o mundo espiritual e achar que vai terminar tudo bem não, não vai tudo é registrado e tudo que os nossos antepassados fizeram a bispa trouxe muitas declarações de morte de aborto de homicídio tudo que os nossos antepassados fizeram estava registrado e nós não podemos ter medo de fazer essas declarações e nem cair naquele ponto ah, eu não vou declarar isso porque eu não cometi muito bem você não cometeu mas você garante que ninguém dos seus ancestrais cometeram esse pecado não eu tenho que declarar ainda que eu não tenha feito cometido eu vou abrir a minha boca e vou declarar eu vou confessar porque ainda que passou na cabeça de de alguém eu estou quebrando essas declarações que que significam fechando estão as portas estão sendo colocadas no lugar certo e com a tranca certa porque as vezes é como o Fer falou você está ali lutando você está indo a culpa é a culpa é do fulano a culpa é dele ele que fez isso comigo ele que não, peraí tem um mundo espiritual por trás de tudo isso e orar sobre tudo é orar sobre tudo é orar sobre tudo é orar pedindo a Deus uma vaga no estacionamento até uma cura é tudo gente é incrível ele falou agora no poder jovem toda é bem difícil a gente ir no shopping mas quando nós saímos pra ir no shopping pegar algo toda vez quando entramos Senhor prepara uma vaga na porta na entrada pra entrar isso aí é incrível aparece uma vaga um carro sai a gente entra e é uma glória Deus ele é um Deus de detalhes e quando você medita até mesmo em salmos dos cânticos ali de Davi você vê muito ele falando o que? Sol, lua louvem ao Senhor mares louvem ao Senhor toda a criação louvem ao Senhor ele não faz isso? ele está dando uma ordem e acontece quantas vezes eu vivi isso na minha vida já testemunho aqui principalmente no dia das crianças que é no mês de outubro eu não sei o que que acontece quer fazer frio quer chover eu vou e declaro eu ordeno agora sol apareça nuvens acabou para vocês saiam eu quero sol muito sol muito calor e teve um ano que estava tão nublado e alguns irmãos assim pastora você viu lá vai chover o final de semana inteiro está amarrado repreendido e eu olhei e falei assim é agora Jesus o Senhor vai me honrar e eu até falei assim para Deus não é justo o dia das crianças onde as crianças vão ter um dia só para elas para brincar para se divertir vai chover não Senhor não é certo não está certo eu ordeno sol você está lá em cima você está escondido pode sair e saiu e funcionou o ano passado no trabalho da gratidão que é lá na aquele sítio que eu esqueci a localização é uma região de montanhas morros e aí alguém falou assim e pastor acho que é melhor a senhora fazer aquela sua oração porque vai chover eu falei está amarrada em nome de Jesus não vai cair uma gota não pastor a previsão é de vento está amarrada não vai ventar vai ventar sim mas para trazer aquela brisa suave não vai fazer muito calor vai o tempo vai ser agradável vai ter sombra sombra quando eu precisar e sol quando eu precisar aí falou assim então vai lá orar pastora eu falei assim eu vou foi eu e mais uma não sei se era Renata eu falei estenda as mãos para o alto e vamos declarar e funcionou funcionou que foi uma glória eu falo tem que orar né quando a gente foi fazer a viagem para Israel eu não gosto de turbulência não não gosto eu já estou lá no ar aquele avião tremendo que nem um não dá certo e eu sou a única que não dorme eu sei que acontece no avião a madrugada inteira eu sei quem vomitou eu sei quem desmaiou eu sei que quem quem está passando mal no banheiro eu dou remédio para quem precisa eu não durmo e toda vez que a turbulência que acontecia aquela turbulência o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder vento para agora em nome de Senhor segura esse avião e o bichinho eu é isso aí Jesus Deus está comigo segura esse avião aí ele fala assim não mas turbulência não derruba avião eu não confio no que o homem diz eu confio em Deus eu confio em Deus e eu toda vez que isso acontece eu falo meu Deus eu oro para a turbulência do avião e o Senhor o Senhor para cessa na hora eu oro para uma vaga acontece na hora olha quanto poder há nas minhas palavras pedir e dar-se-vos-á ou seja eu posso pedir o que eu quiser eu conheço pessoas que pediram para o Senhor um sapato de determinada marca que o valor era altíssimo e do nada alguém chega e dá o sapato que ela pediu do jeito que ela pediu da marca que ela pediu ah vai dizer que é coincidência pessoas que pediram que buscaram meu Deus eu não sei como eu não sei que jeito mas eu tenho o sonho de viajar para Israel teve uma pessoa em específico que quando eu fui viajar para Israel ela foi até a minha sala ela disse assim pastora como um ato um ato profético a senhora vai levar a minha foto e na próxima viagem eu vou e ela não tinha condições no momento ela não não estava no grupo que pagou não era algo muito distante para ela ela falou assim a senhora vai me levar eu olhei para ela eu vou te levar e depois você vai me levar amém pastor eu tomo posse e não é que ela orou que ela pediu ela foi com a caravana e ela foi lá na minha sala e falou assim pastor aí eu falei para ela agora estou aqui você vai porque teve aí teve bastante pessoas que me entregaram pedidos para entregar para a bispa eu peguei esses pedidos e falei assim agora é a sua vez está aqui na sua mão você que vai levar e ela foi e ela viveu e ela realizou o sonho dela nós temos que crer a nossa luta não é contra carne nem sangue é contra o mundo espiritual um diagnóstico que chega é espiritual a desobediência de um filho é espiritual tudo é espiritual eu falei hoje no culto ao meio dia desde quando começou o jejum sexta-feira que a bispa tem falado sobre família e casamento o ministério infantil entra em alerta sabe por quê? é uma que vomita é outra que está com dor de cabeça é outra que chora é outra que morde a outra que bate porque para criar uma situação para que a gente tire ou o pai ou a mãe do culto para distrair porque o diabo não quer as famílias unidas porque é espiritual e nós não podemos aceitar e tudo na nossa vida eu tenho que estar atento peraí não eu vou orar sobre isso agora acho que foi semana passada eu precisava realizar muitas coisas no dia eu falei meu Deus eu faço uso da sua graça relógio para em nome de Jesus eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer eu vou olhar para o relógio ainda vou ter muito tempo e não aconteceu eu fui tomada de uma graça faz isso que você vai ver depois você me fala relógio você vai parar agora agora você vai parar eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer e quando eu olhar para o relógio vai estar cedo ainda funcionou Deus ouviu a minha oração é disso que o Senhor está dizendo ore por tudo sabe que é por tudo é tudo a bispa também andou contando no programa mudança de vida essa semana do botijão de gás quem ouviu? vocês ouviram? e viram o botijão e torcem o botijão vou torcer o botijão de gás o que elas fizeram? em nome de Jesus Senhor eu ordeno vai ter gás aqui eu sei o que explicou meus pais também faziam isso viravam o botijão e só faltava bater o botijão na parede funciona porque quando acaba o gás acaba o gás e ela ela viu a dona Dirce fazendo isso ela lembrou vou orar e teve uma mulher também que eu acho que foi no início desse ano que ela mandou um áudio no Disque Vida falando que aconteceu a mesma coisa que ela não tinha dinheiro naquele momento o marido estava viajando e ela estava só ela e a criança e ela fazendo a comida o gás parou acabou e ela meu Deus ela começou a orar Jesus eu não tenho dinheiro não tem como meu marido agora mandar dinheiro Senhor eu preciso desse gás e o gás funcionou a Bíblia também falou do combustível né de orar pelo combustível pessoas que oram meu Deus eu preciso de dinheiro ela põe a mão no bolso nossa eu tinha guardado esse dinheiro não sabia já aconteceu isso com você comigo já aconteceu um monte eu precisava nossa saí logo uns cem reais ô Jesus louvado seja o Senhor era tudo que eu oferecia mas pode mandar mais Senhor não precisa ser só não manda mais tem que orar né não não reclamar não usar as palavras não use as suas palavras contra você né ai meu cabelo não cresce ai é fraco minha unha é fraca eu eu não meu cabelo é forte meu cabelo é grande a minha eu tenho uma saúde eu tenho vida olha minha carteira abra sua carteira aí olha minha carteira quanto dinheiro tá transbordando dinheiro da minha carteira é tanto dinheiro na minha carteira Senhor olha só tanto dinheiro que tem na minha carteira tem que orar Deus é Deus do pouco e do ou é só Deus do muito Ele é Deus Ele acalma a tempestade Ele faz faz o sol brilhar Ele traz a chuva não traz Ele 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 dá o alimento para os passarinhos Ele proveu o alimento dos passarinhos olha pra uma flor já parou pra pra analisar uma flor quantas cores quantas cores lindas Ele poderia ter feito né essa aqui vai ser rosa verde azul não e é um é um galinho que é de uma cor um raio de outra cor é uma pintura não é e nós que somos seus filhos como que Ele olha pra nós com muito amor e Ele quer ouvir a nossa oração ah pastor eu não preciso orar Deus não sabe que eu preciso é claro que Ele sabe que você precisa mas Ele quer ouvir a sua voz pedindo pai oh pai eu preciso dessa vitória eu preciso quantas pessoas que esse ano que conquistaram milagrosamente o financiamento de apartamentos ao redor da igreja eu tenho ouvido assim direto testemunhos pastora acabei de conseguir um empreendimento aqui na rua da igreja pastora consegui vou conseguir conseguir pagar um consórcio porque pessoas que estão pedindo não tem porque não pede e quando pede pede pelos motivos errados e pede mal não não tem que pedir mal tem que pedir da maneira certa porque o que impede não é o homem é o mundo o que? é o mundo espiritual e eu tenho certeza continue pegue a declaração declare todos os dias tem pessoas que já estão no mesmo instante já começaram a viver as bênçãos começaram a surgir porque tinha um teto então continue declarando continue declarando que eu tenho certeza muitas bênçãos estão chegando a mão de Deus está se abrindo porque nós estamos lutando da maneira certa de maneira espiritual se coloca de pé por gentileza fecha seus olhos por gentileza uma mentalidade acreditando que precisa de algo para conseguir alguma coisa precisa de alguém para te beneficiar em alguma coisa precisa de uma técnica extraordinária para você conquistar alguma coisa e quantos estão desprezando algo tão forte e tão sobrenatural que é o poder da oração quantos acreditam que é pouco somente orar e não entendem não consegue entender o que o senhor quer dizer quando ele diz seja fiel no pouco e no muito de colocarei é o pouco todo milagre começa com uma oração todo sobrenatural começa com uma oração todo extraordinário começa com uma oração toda restauração começa com uma oração toda vida abundante começa com uma oração toda cura começa com uma oração todos os sonhos começam com uma oração e se tem algo que entrou no seu coração você precisa tirar com uma oração e se você quer que entre algo no seu coração você precisa realizar uma oração Neemias era um cara de oração e é por isso que Deus colocou algo no seu coração e aquilo foi colocado e ele realmente ele precisava de uma oração Neemias quando ele ficou sabendo do problema ele foi realizar uma oração uma oração que demorou por dias semanas meses porque ele sabia que ele estava realizando uma oração para aquele que criou tudo e a todos decida hoje a sua vida vai ser totalmente mudada hoje aqui a minha vida ela vai começar a mudar através de uma oração e eu vou começar a orar pelas coisas pequenas da minha vida porque eu quero a minha vida mudada eu quero a minha vida restaurada eu quero a minha vida curada eu quero a minha vida totalmente consertada então eu vou começar realizando uma oração não adianta se você não for uma pessoa de oração você não vai viver o seu milagre fala com Deus nesse momento e eu quero que você já inicia falando meu Deus a partir de hoje eu serei uma pessoa de oração porque a minha luta não é nunca foi e nunca será contra carne nem sangue a minha luta é contra as potestades contra os principados contra os demônios que se levantou contra a minha família contra a minha vida contra o meu financeiro contra o meu emocional contra o meu casamento contra todos os meus sonhos todos os meus desejos ore a Deus nesse momento e fala meu Deus eu preciso de ti e vou resolver a partir de hoje confiando depositando eu vou começar hoje a partir de uma oração e eu oro para uma restauração começando pelo meu espiritual meu Deus vai renovando meu Pai hoje aqui Senhor renova meu Deus renova meu Pai meu Deus quanto Senhor não confia o Senhor que uma oração resolve começa a pedir para o Senhor fala meu Deus eu preciso de ti eu não vou conseguir sem o Senhor renova as minhas forças me batiza novamente me traz me leva ao primeiro amor eu quero voltar ao meu primeiro amor eu quero orar buscar com a força da minha vida eu quero ter fome novamente eu quero ter desejo para te buscar eu quero me relacionar com o Senhor eu preciso de ti tu és a minha força tu és a minha alegria tu és o meu futuro tu és a minha esperança tu és a minha força tu és tudo você meu Deus é o que o Senhor fez meu Deus na minha vida é o que o Senhor pode fazer peça para o Senhor meu Deus muda a minha mentalidade renova a minha mentalidade muda a minha forma de pensar troca esse odre por um odre novo me encha com um vinho novo me encha meu Deus com o teu espírito meu Deus vai tirando meu Pai toda a carga toda a dificuldade todo o bloqueio toda a angústia toda a pressão depressão toda a tristeza vai arrancando dos corações meu Deus meu Deus eu peço meu Pai que o Senhor visita cada coração meu Deus e vai limpando vai purificando vai curando vai cicatrizando vai restaurando vai fechando meu Pai as feridas meu Pai cura meu Pai a cada coração renova o nosso povo meu Deus renova a igreja renova meu Pai os nossos jovens renova meu Pai os nossos obreiros renova meu Pai a cada um meu Deus que está aqui Senhor buscando ao Senhor meu Deus nós queremos meu Pai viver o extraordinário nós queremos viver meu Deus ai meu Deus muito além meu Deus do que pedimos ou pensamos meu Deus vai visitando meu Deus faça residência mora mora meu Pai em cada coração meu Pai encha meu Pai ocupa este lugar meu Pai vazio peça pro Senhor peça pro Senhor ocupa este lugar este lugar é seu ocupa Espírito Santo este lugar ocupa Espírito Santo este lugar o meu coração é seu a minha vida é sua meu Deus sem Senhor eu não consigo fala pro Senhor faça morada em mim faça morada em mim meu Deus vá meu Pai visitando a cada um meu Deus e cada um meu Pai receba Senhor este batismo meu Pai de coragem este batismo meu Pai de consciência este batismo meu Pai de relacionamento este batismo meu Pai dado pelo Espírito Santo meu Deus que essa pessoa meu Pai seja batizada seja batizada neste momento fala pro Senhor eu quero ser batizado eu não quero mais viver uma vida sem sentido eu quero ser cheio do Espírito Santo eu quero ser cheio do Espírito Santo vai falando aonde você estiver neste momento vai falando meu Deus eu preciso meu Deus do Senhor eu não sou nada sem Ti eu preciso meu Deus que o Senhor ocupe este lugar vai renovando vai certificando vai purificando vai me enchendo vai mudando vai restaurando vai ocupando vai mudando vai curando vai tirando vai me levantando nesse momento não permita sair do mesmo jeito o Senhor quer mudar a sua história o Senhor quer mudar a sua história peça pro Senhor enche-me 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 meu Pai, com fogo, batiza, meu Pai, neste momento, vai batizando, meu Deus, vai batizando, meu Deus, vai enchendo, Senhor, vai enchendo, Espírito Santo, vai enchendo, enche-nos, 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 enche-me, até transbordar, dê-me a Sua glória, dê-me a Sua glória, enche-me, até transbordar, dê-me a Sua glória, dê-me a Sua glória, enche-me, ó Pai, até transbordar, dê-me a Sua glória, dê-me a Sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, ó Pai, até transbordar, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Senhor, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, 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 até transbordar, enche-me, enche-me, até transbordar, enche-me, até transbordar, enche-me, até transbordar, enche-me, glória, dê alma, sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me, meu Deus, enche-me, meu Deus, meu Deus, eu agradeço, meu Pai, o que o Senhor fez hoje aqui. Meu Deus, eu sei que muitos aqui, meu Deus, foram renovados, e estão começando, meu Deus, um novo tempo, um tempo, meu Deus, que vai combater tudo de maneira espiritual, que nada mais, meu Pai, será visto como algo natural, algo comum e que pode ser resolvido de maneira carnal, na força do braço. Não, meu Deus, entraram, meu Pai, eu creio, meu Deus, que muitos entraram de uma maneira, mas saem daqui, meu Deus, com a certeza, que a partir do momento que realizar a oração, meu Deus, meu Deus, as palavras que forem liberadas serão cumpridas, terão o endereço certo, e o Senhor vai cumprir, meu Deus, porque sim, meu Deus, temos a certeza que o Senhor, meu Pai, está procurando aqui, meu Pai, pessoas que confiam, que vão viver pela fé, e que creem, meu Deus, creem, meu Deus, que estão, meu Pai, hoje, Senhor, sendo renovadas, batizadas, e são adoradores, meu Pai, que louvam o Espírito em verdade, meu Deus. Sim, meu Deus, eu acredito, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, renovou, batizou, transformou, mudou, alterou, e eu sei, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, está mudando futuros hoje aqui, Senhor, está restaurando vidas. Eu declaro que a sua vida foi restaurada. Eu declaro você vivendo um renovo a partir de hoje. Eu declaro todas as coisas que não estavam andando até hoje, começando a andar, começando a fluir, começando a acontecer, as coisas começando a acontecer na sua vida. Eu declaro um novo tempo. O Senhor reescrevendo histórias hoje aqui. Confia. Creia que o Senhor está reescrevendo a sua história. E que você hoje está chegando e se aproximando mais do Senhor. E vai viver um novo tempo. Começando pela sua vida espiritual. A sua fome aumentando. As dores que você sentia no seu coração sendo tirado. Os ataques que há muito tempo você vem sofrendo na sua mente, no seu coração. Você não mais sendo atacado. Não mais sendo atacado. Você vendo o Senhor blindando a sua mente, blindando o seu coração. E a partir de hoje, você vivendo esse renovo. Essa restauração. Esse fortalecimento na sua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te amamos, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor fez aqui. E peço que o Senhor, meu Pai, continue fazendo. Continue, meu Pai, levando a cada um de nós, meu Deus. Por toda esta madrugada. Meu Deus, eu oro, meu Pai, por cada um que está aqui. Por cada propósito, meu Pai, que está sendo apresentado. Eu oro, meu Pai, e declaro, meu Pai, materializados. Concretizados, realizados, restaurados, restituídos, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, vidas sendo salvas. Familiares sendo salvos. Meu Pai, jovens, meu Pai, sendo restaurados e salvos. Meu Pai, sendo, meu Pai, resgatados, meu Deus. E voltando para casa, voltando, meu Pai, para o seu lar. Meu Pai, relacionamentos, meu Pai, sendo restaurados hoje aqui. Jovens, meu Pai, hoje. Meu Deus, rejeitando vícios, pecados, amizades. E se aproximando do Senhor. Eu declaro, meu Pai, jovens, voltando para casa. Entrando, meu Pai, nos templos do Ministério Mudança de Vida. E entregando a sua vida ao Senhor. Reconhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Descendo as águas. Orando, meu Pai, em uma só fé. Em uma só concordância com a sua família. Com a sua mãe. Com o seu Pai. Sendo grandes instrumentos influenciadores, meu Pai. Dentro das escolas. Dentro das casas. Dentro das faculdades. Nas redes sociais, meu Deus. Eu creio, meu Pai. Numa geração, meu Pai. Que se torna, meu Deus. Um dos soldados. Meu Pai, de Davi. Meu Pai. Do exército, meu Deus. Que o Senhor está levantando, meu Deus. Deus, eu creio. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um. E já quero consagrar, meu Deus. Eu consagro, meu Deus. A cada um. Meu Deus. E já, meu Pai, nesses primeiros minutos, meu Deus. Desta madrugada. Meu Deus. Desse dia 1º de agosto. Eu abençoo a sua vida. E já declaro. Você tendo a melhor quinta-feira. A melhor semana. O melhor mês de agosto da sua vida até então. O poder da oração. Eu declaro, meu Pai. E oro, meu Pai. Para que o Senhor venha abençoar a cada um. Eu oro nesses primeiros minutos do mês de agosto. Você vai ter o melhor mês da sua vida. Mês de sonhos sendo realizados. Promoções sendo entregues. Respostas. Eu declaro respostas. Metas sendo batidas. Curas e libertações na sua vida. Na sua casa. Na sua família. O seu ministério crescendo. A sua unção crescendo. A sua fome crescendo. O entendimento da palavra. Aumentando na sua vida. Eu declaro. O Espírito Santo te revelando passagens. Promessas. Eu declaro os seus sonhos sendo realizados. Eu declaro nesses primeiros minutos. Do mês de agosto. Você vai viver o extraordinário. O sobrenatural. Você vai tocar. E vai acontecer. Você vai pisar. E as portas serão abertas. Eu declaro. Um retorno. Das aulas. Para os jovens. Se tornando. Instrumentos de cura. De evangelização. Instrumentos pregadores do evangelho. Nas escolas. Nas faculdades. Nas creches. Nos cursos. Eu declaro. Meu pai. O maior semestre. Até então. Da sua vida. Um semestre único. O mês de agosto. Literalmente. A gosto de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. O mês de agosto. A gosto de Deus. Um Deus que cura. Que vai transformar a sua vida. Transformar os seus caminhos. As palavras. Você vai ver a unção. Na sua vida crescendo. Você vai ver uma fluidez. Uma facilidade de pregar. De evangelização. Uma facilidade de criar. Você vai ver ideias novas. Aparecendo na sua vida. Você vai ver. Ideias novas. E a capacidade de criar. E executar. De maneira excelente. Extraordinária. Você vai ver. Uma estabilidade. Na sua vida. Como você nunca viu. Você vai ver. As montanhas russas. Parando de acontecer. Um dia você está bem. Um dia você está mal. Não. Você vai ver. Uma estabilidade. Um continuismo. Uma perseverança. Uma determinação. Para finalizar tudo. Eu declaro. O melhor mês da sua vida. Eu declaro. Nesses primeiros minutos. O Senhor consagrando o seu mês. E dando as contas. As primícias são santas. A massa também. Todo mês de agosto. Um mês melhor do que o outro. E você dando testemunhos inéditos. Você vivendo os seus sonhos. Sonhos de uma vida. Veja o Senhor já colocando essa certeza no seu coração. Ele vai cumprir os seus sonhos. Aqueles sonhos que você muitas vezes. Tem medo, receio e vergonha. Até de pedir ou declarar. Porque você acreditou em mentiras do diabo. O Senhor te dando esse impulso. O Senhor te dando esse impulso nesse momento. Você sendo impulsionado, impulsionada. A voltar a sonhar. A voltar a pedir. A voltar a orar. Porque você sim, pela fé, vai receber os seus sonhos. O Senhor vai cumprir os seus sonhos. Metas que pareciam impossíveis. Promoções que não iriam acontecer. O Senhor abrindo cargos novos. Empresas para te favorecer. O Senhor colocando o seu currículo acima dos outros. Mesmo daqueles que tem mais experiências, mais cursos, mais diplomas. O Senhor abrindo filiais. E te colocando por cima e não por baixo. O Senhor abrindo portas inéditas. Pessoas conquistando casa própria. Carro próprio. O Senhor abrindo cursos. Lugares. Parecendo impossível, mas muitos jovens recebendo bolsas de estudos em faculdades que nunca poderiam pagar. Eu acredito no Senhor casando jovens. Casando mulheres, homens. Pessoas que ainda sonham em casar o Senhor enviando varão. Pessoas, homens e mulheres casando dentro da igreja. Velhos, pessoas que não sonham mais voltando a sonhar. Jovens tendo visões. Eu acredito, meu Pai. Eu acredito. Meu Pai, no maior propósito dos 52 dias até hoje que nós vivemos, presenciamos, participamos. Meu Deus. O Senhor vai testificar as nossas palavras. Eu acredito, meu Pai, nas nossas orações sendo materializadas. Meu Pai, eu acredito que aquilo que é invisível. Sendo criado, meu Pai. Daquilo, meu Pai. Aquilo que é visível, meu Pai. Sendo criado da onde não existe, meu Deus. O invisível se tornando visível. O sobrenatural, meu Deus. Estamos acontecendo. Eu creio, meu Deus. Eu creio. Eu declaro. Eu declaro. Que os seus caminhos serão prósperos. Eu declaro. Que as bênçãos do Todo-Poderoso. Sendo derramadas na sua vida. Eu declaro você cheio de sabedoria. Realizando boas escolhas. Eu declaro você sendo abençoado. Com criatividades. Boas ideias. Coragem. Força. Capacidade. Eu declaro você tendo uma saúde perfeita. Eu declaro você tendo vigor. Eu declaro. Deus construindo uma família abençoada. Eu declaro. Deus colocando bons amigos. Eu declaro você tendo uma vida longa. Eu declaro você vivendo e testificando promoções, sucesso. Eu declaro você vivendo uma perspectiva. De um futuro diferente dos seus pais e da sua mãe. Eu declaro. Que aonde você passar. Que aonde você tocar. Prosperando e você tendo sucesso. Sendo abençoado na cidade e no campo. Sendo abençoado ao entrar e ao sair. Eu declaro. Você nunca mais tomando emprestado. Muito pelo contrário. Você podendo emprestar. Você podendo doar. Eu declaro. Você nunca mais ficando por baixo. Mas sempre por cabeça. Eu declaro você sempre tendo sucesso e sendo colocado nas posições de honras. Eu declaro. Que toda palavra maldita e negativa contra você e contra o seu futuro caindo por terra. Eu declaro. Que todas as heranças negativas que vieram caindo por terra. E você recebendo uma herança. A herança da riqueza. Da promessa. Eu declaro. Uma família abençoada. Gerações abençoadas. Eu declaro. Deste dia em diante. Você experimentando um novo sentido de liberdade. Uma nova felicidade. E realizações. Eu declaro. Você vivendo o melhor ano da sua vida. E tendo todos os seus sonhos. Sendo materializados. E você podendo tocar. E se tornando uma das maiores colunas. E um dos maiores. Um dos maiores que irão testemunhar. Milagres. Vitórias. Inéditas. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço. Meu Pai. Pelos minutos que meu Pai. Nós passamos e já entramos. Meu Pai. Nesse mês de agosto. E eu acredito. Meu Pai. No que o Senhor vai fazer. Eu declaro. Eu ligo aqui na terra. Para que seja ligado nos céus. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Meu Deus. Nós te amamos. E nós te agradecemos demais. Em nome do Senhor Jesus. E peço. Meu Pai. Que o Senhor venha. Estar conosco. Por toda a madrugada. Desde daqui a pouquinho. É uma hora da manhã. Meu Deus. Até as duas da manhã. Meu Pai. No culto do relacionamento com Deus. Meu Pai. Na casa firme. Até as três. As quatro. As cinco. Meu Deus. E por toda a madrugada. Porque eu tenho certeza que será. A maior madrugada. Meu Pai. Até então. Que nós já vivemos. Meu Pai. Eu creio. Meu Pai. Uma madrugada de respostas. abrindo esse mês de agosto. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai. Amém. Música e expression. Música Legenda Adriana Zanotto